Hoje é o meu primeiro dia como policial e eu já recebi uma tarefa nos clubes de piscina e também em nenhum lago hoje tá podendo se banhar, nem mesmo nas piscinas, somente pegar sol em volta, isso vale muito para o resort e para a praia então não pode ter nenhum banhista, apenas turistas andando por lá, mas não pode ninguém estar na água porque hoje é dia de limpeza e eles jogam um produto que faz muito mal, então não pode entrar na água hoje e se eu encontrar alguém eu vou ter que prender por um dia, já que eu sou policial eu vou precisar de equipamentos eu tenho acesso agora a quase todos os veículos, até mesmo a um avião como aquele, e eu acho que tem um ali na frente primeira coisa eu vou pegar meu carro e um pouco de gasolina, porque eu acho que eu vou sobrevoar a área de avião vamos pegar aqui o nosso super carrinho, essa vez esse daqui é veloz olha tem uma moto aqui, de quem será que é o cidadão dono dessa moto? eu acho que é a do Mano Pink, como eu sou um policial muito legal, eu vou deixar a moto na garagem dele que fica bem aqui, vou colocar essa moto aqui e vou deixar uma multa, ele não pode deixar os veículos pelo caminho eu sou o melhor policial de todos, porque só existe eu, então eu sou o melhor eu preciso ver como que é a prisão, eu fiquei sabendo que tem uma cela aqui olha, realmente, eu vou poder prender todos os bandidos e todos que estiverem fora da lei eita, essa prisão aqui é bem feia, eu que não queria ficar preso aqui tem camas e tem um banheiro deve ser muito ruim ficar preso nessa prisão eu preciso encontrar meu avião, me disseram que ia estar na praça em frente à escola já tem um aqui e tem outro ali eu vou deixar o meu carro estacionado aqui pronto precisamos de um estacionamento nesse condomínio e agora eu vou encher o tanque do avião eu não sei se ele já veio com gasolina parece que não eu vou colocar mais um galão mais outro aqui e cadê a Estézinha? eu posso contar pra ela que hoje é o meu primeiro dia como policial hoje é o meu primeiro dia de trabalho será que ela está em casa? antes de eu sobrevoar a área eu vou chamar a Estézinha cadê a Estézinha? Estézinha? hum, olha a casa dela parece que ela não está em casa Estézinha! será que ela está lá pra cima? parece que não Estézinha! alguém em casa? é, realmente ela não está em casa não pode ser se o pessoal não está em casa só pode estar na casa dos amigos ou no parque de diversões na escola não porque a gente estuda de manhã ou lá no resort tomara que a Estézinha não esteja no resort porque senão eu vou ter que prender ela mas eu acho que ela não vai entrar não ela viu o jornal a regra começou hoje provavelmente ela viu vamos então pilotar esse avião e levantar voo agora! nossa! eu nunca andei de avião é um pouco complicado hum, mas eu já estou aprendendo aqui está o parque de diversão o parque está liberado hoje então quem quiser andar está livre aqui não tem nada vamos andar pra esse lado aqui também ninguém nas piscinas nem no lago ah será que a Mandinha está na piscina? eu vou ver parece que não também que estranho cadê todo mundo? não é possível justo no dia que começou a nova lei vai estar todo mundo na piscina do Vitinho quer ver? só pode só pode não aqui também não será que tem alguém no resort? eu estou vendo pessoas ali não acredito tem gente no resort isso não é possível isso não é possível eu vou ter que prender todo mundo vamos estacionar aqui ah eu não sei muito bem controlar esse avião aqui pronto consegui eu não acredito eu não acredito tem gente nas piscinas essa piscina está vazia está pra limpeza não estou acreditando olá vocês estão presas volta aqui oi Estesinha oi tudo bem? você sabe que hoje é meu primeiro dia de policial é o seu primeiro dia de policial? é e eu estou muito triste com você mas como assim que é o seu primeiro dia de policial? você não me contou nada? você não viu que que tem uma regra agora? eu 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 estava passeando aí estava muito calor você está vendo que está calor não está vendo? e aí eu falei assim ah eu vou um pouquinho ali na praia mas eu só foi só uma passadinha não mas vocês e também essas outras meninas aqui que devem ser suas amigas estão na praia e não pode se banhar hoje vocês três também podem todas me seguir pode vir vem todo mundo vem todo mundo vocês estão presas mas eu também você também está junto mas eu estou muito triste eu nem sei quem são elas você sabe sim Estézinha infelizmente é a lei eu nem sei o que falar o que eu vou falar? mas a prisão nem é tão ruim assim claro que é quem que gosta de ir para a prisão? é isso é verdade mas agora eu sou policial e estou fazendo apenas o meu trabalho eu sei mas mesmo assim eu acho que elas estão apostando corrida com você tá mesmo elas estão indo mais rápido eu vou ir devagar porque quanto mais devagar eu for não adianta fugir não adianta eu vou sair correndo não aí você vai ser presa por nove dias nove dias? uhum eu posso ficar em prisão domiciliar? não não pode ficar presa dentro da sua casa é na prisão nova porque agora o condomínio tem uma cela você fez como assim? eu não sabia disso? e tá logo atrás da sua casa na minha atrás da minha casa? uhum como que você não viu? nossa que perigo e se você prender bandidos? mas aí eles vão ficar em outra cela e se eles escaparem e vierem para minha casa? ah mas agora vocês são prisioneiras ai eu não acredito eu nunca mais saio da minha casa eu prometo podem vir não adianta vou ter que pagar a pena eu vou ter que entrar nessa cadeia vai essa daqui é a cela onde vão ficar todas vocês juntas pode entrar não cabem todo mundo aqui é muito pequeno cabe sim cabe sim vai ir uma por uma pode entrar não tente resistir não tente não tente resistir ai mas eu quero ir embora é apenas um dia estesinha mas um dia tem 24 horas sabe o quanto que é 24 horas? é um dia é um dia inteiro muito tempo pode entrar pode entrar todo mundo você também você também ela não quer entrar vocês fizeram coisas erradas não pode ficar para fora todas vão presas na mesma cela tchau não cabe todo mundo aqui Lopers cabe sim eu estou vendo vocês aí não cabe você está olhando é muito pequena para ter 4 meninas aqui dentro não mas vocês vão se dar bem não por favor você sabe o que eu não fiz por querer eu quero ir embora eu vou ficar doente eu vou começar a chorar mas é ali você estava com elas mas eu não estava eu só fui eu só dei uma eu sentei na praia você me viu dentro da água eu nem estava na água mas elas estavam até de roupa de piscina mas você está vendo elas estão você está vivendo de biquíni é não então eu nem estava lá na água por favor me solta por favor tudo que será dito poderá ser usado contra você no tribunal mas eu não estou falando nada eu estou me defendendo mas Estésia não pode você estava junto Lopes mas por favor eu juro por tudo nesse mundo que eu não estava ah tá bom tá bom eu vou acreditar em você você está falando sério estou falando sério mas você não pode contar para ninguém não eu juro que eu nunca vou contar para ninguém juro se alguém me perguntar eu vou falar que você não estava entrando na água isso mesmo fala fala que eu estava dando uma volta tá bom é isso só porque você não está com roupa de banho eu não tive na água mas elas aqui estão com roupa de piscina é eu estou vendo aqui ó elas estão até olhando com cara de brava mas elas estão erradas tem que ficar presa mesmo vocês tem que ficar aí mesmo você está até de mochila onde você estava então eu estava eu estava voltando da escola eu dei uma passadinha só lá só acertei um pouquinho para tomar um pouquinho de sol tem certeza sim então tá bom eu vou para minha casa tchau até dia tchau tchau